Fala galera, tudo bem? Eu tô aqui na casa Aqui, vou explicar um pouco o que vai ser o projeto Aqui vai ficar a TV A gente vai ter uma torre aqui embaixo Do outro lado a gente vai ter outra torre Aqui em cima, a gente já cortou aqui Nesse buraco aqui vai ser uma caixa surround E nesse outro buraco aqui vai ser outra caixa surround Lá atrás, aqui já tem uma caixa de som aqui Aqui é uma caixa de som Essa caixa de som são quatro peças Tem uma aqui, tem outra aqui no meu dedo E tem duas ali, uma aqui e a outra ali São as quatro peças O Rodney já vai colocar lá no lugar Ele tá cortando Já pra encaixar a caixa A gente colocou caixas Aqui tem quatro caixas em linha Aqui no seu ambiente Que é uma cozinha que usa gourmet Tá vendo? Tem quatro caixas aqui Nesse teto Aqui tem uma Que é uma caixa de som E isso aqui vai ligado no multi-room Que ele vai controlar tudo pelo celular Ou pela Pelo celular Pelo celular Spotify Tudo pela Por isso aí Então o projeto se vê na instalação de home theater Som ambiente Automação residencial Essa gola aqui tá Baçada Então só pra você me chamar No Na descrição desse vídeo tem meu celular Se quiser falar comigo Aí a gente faz o projeto Pra minha empresa lá Tá bom? Instalação também a gente faz Projeto Venda de equipamento O que você precisar Olha que legal a fachada Da casa A gente tá aqui na Cantareira em São Paulo Olha aqui a Entrada da casa Aqui a gente tem a descida da garagem Lá pra baixo Bem legal Beleza? Então eu fico no aguardo aí Qualquer coisa Chamar Se tiver dúvida Chama lá no Instagram Chama no No Instagram Thiago 21 Soares E Vamos que vamos